Pois é, Eric TV é pra você, visite o Mucambu, olha só, que legal, vamos lá. É o seguinte, ó prefeito Canarinho, me dá a Secretaria de Turismo aí, tem sete anos que eu tô divulgando o Mucambu pro Brasil, pro mundo, pra todos os vereadores das grandes cidades aí do Brasil, né, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Paraná. Tem o seguinte também, prefeito, olha só, eu mando e-mail, mais de 5 mil e-mails, pra deputados estaduais de todas as capitais, deputados, 513 deputados federais, eu mando pras 50 das maiores agências de propaganda do Brasil, pros senadores, 81 senadores, eu tô divulgando o Mucambu. É, eu tinha que, se eu fosse oficializado como o Secretário de Turismo, eu faria o site, né, visite o Mucambu. Olha só, visite o Mucambu aqui, se o senhor aqui tá passando, tudo bem, senhor? Tudo bem. Pois é, o que o senhor tá achando de Mucambu aí, tá bem, tá bom, governo Lula, como é que tá? Rapaz, o Mucambu é nota 10. Epa, que bom, visite o Mucambu. É, o Mucambu é nota 10. Qual o nome do senhor? Sou conhecido como Rocha. Ô, senhor Rocha, quantos anos o senhor tem? 76. O senhor nasceu aqui em Mucambu? Nasci aqui no Mucambu. Ih, que legal. É, o seu trabalho, estudo, é aposentado? Sou aposentado, já estudei, tenho o segundo grau. Ai, que bom, o segundo grau. O senhor, é, hoje o pessoal fala em ensino médio, né? O senhor trabalhava em que área? Trabalhava em Sins Ferrais, trabalhando em terra. Que legal, parabéns, hein, que interessante. E a última, o senhor é casado, tem filhos? Estou casado e divorciado. E tem filhos? Tem quatro. Opa, parabéns. Obrigado, senhor Rocha, fica com Deus aí. Estou divulgando Mucambu aí, visite Mucambu. Obrigado, hein, senhor Rocha. Mucambu é nota 10. Amém. Obrigado, hein, senhor Rocha. Pois é, olha só que legal. Aqui tem aqui artesanato também, né? É que a TV vai mostrando aqui, ó, as lojinhas aqui. Visite Mucambu. Pois é, prefeito Canari, vamos divulgar Mucambu, né, pra encher aqui, porque os jovens estão indo embora. Eles se formam aí no ensino médio, como o senhor falou aí, ó, o segundo grau, né? Aí não tem emprego. Aí vão pro Rio, vão pra São Paulo, vão pra Santarém, né? Vão pra Fortaleza, porque não tem emprego aqui em Mucambu, né? O pessoal vai se dispersando, os mucambenses vão embora daqui. A minha filha de 18 anos, a queda, acabou de se formar no José Claudio Araújo e não tem emprego pra ela. Aí é desse jeito, né? Já tá a minha filha querendo ir embora, eu vou ter que gravar o Guanabara levando a minha filha embora de Mucambu. É desse jeito, né? Não tem sustentabilidade aqui em Mucambu. Mas vamos lá, vamos divulgando Mucambu. Olha só que bacana, hein? Aqui tudo produto.